A velocidade sem O A A A O A O 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 E afina o robô GG gigante Som a mulher menos e aqui rebola todo estante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade 100